Corre calma, severina noite No ronco da cidade, uma janela assim acesa Eu respiro seu desejo Chama no pavio da lamparina Sombra no lençol que te tateia a pele fina Sombra no lençol que te tateia a pele fina Ali tu sempre perto e não me vendo Ali sinto sua alma flutuar do corpo Teus olhos se movendo sem se abrir Ali tu sempre justo e só te sendo